A C diz assim, no geral da cozinha, arrumavam-se mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Ao analisar sintaticamente a oração, deve-se classificar seu sujeito como? Vamos lá. O que eu tenho aqui na questão 6 é um verbo com o SI. Então, sempre que você observar o SI, apareceu o SI na prova e ele é muito cobrado pela Banca IBFC, você vai fazer o seguinte procedimento. Você vai perguntar a este verbo, você vai perguntar o que, você vai perguntar quem e a resposta vai ser o que? Vai ser o sujeito da oração. Então, você vai ter isso aqui, certo? Então, você vai ter verbo mais o SI, faz a pergunta o que ou quem e ele vai te jogar onde? No sujeito, certo? No sujeito. Tranquilo? Agora, olha só. O que é um sujeito simples? É um sujeito formado por apenas o quê? Um núcleo. O que é um sujeito indeterminado? O indeterminado é a interrogação. O sujeito oculto oculto ocorre da omissão. Da omissão de quem? Do eu, do tu, do ele, do nós e do vós. O oculto vai dessa omissão. O sujeito composto é aquele que tem dois ou mais o quê? Dois ou mais núcleos. Então, meu aluno, vende-se. Por exemplo, aqui, quando você diz assim. Vende-se. Vende-se casa. Você vai perguntar. Vende-se o quê? Espera. Você vai perguntar. Você vai pegar o verbo e vai perguntar. Vende-se o quê? A resposta é casa. Casa é o quê? Sujeito. Só tem um núcleo aqui. Então, o que nós temos aqui é um sujeito simples. Sujeito simples. Aí, se eu falo aqui, ó. Vende-se. Casas. E carros. Você vai fazer a mesma perguntinha. Vende-se. Você vai fazer a mesma perguntinha. Vende-se. Vende-se o quê? A resposta é casas e carros. Sujeito. Só que agora eu tenho dois núcleos, que é casas e carros. Então, aqui eu vou ter o quê? Sujeito composto. O que eu tenho que ficar atento é com a concordância, ó. Esse verbo que está aqui, ele concorda com o sujeito a que se refere. E esse si que está aqui, ele vai ser chamado de pronome o quê? De pronome apassivador. Então, revisa isso. Então, pegou-se, verbo com o si, o que eu vou fazer na prova é o quê mesmo, professor? Você vai perguntar. Arrumavam-se, arrumavam-se, o quê? A resposta é mantas de carne seca e pedaços de toicinho. Isso que eu destaquei em vermelho, que eu destaquei, é o sujeito. Dentro do sujeito, você vai ter o núcleo. Para você identificar o núcleo, lembra que o núcleo é a palavra mais importante. Lembra disso. Qual é a palavra mais importante aqui? Mantas. O que é que realmente ele estava arrumando? Mantas e pedaços. Então, isso significa que mantas e pedaços vão ser núcleos. Como eu tenho dois ou mais núcleos, nessas seis, eu tenho aí sujeito composto, formado pelo si, que é chamado de pronome apassivador. Tranquilo? Que está sendo chamada de quê? De pronome apassivador. Então, essa questão seis é letra de resposta. Então, se ligue, apareceu-se na prova, aplique esse esqueminha aqui. Então, se ligue, apareceu-se na prova, aplique esse esqueminha. Então, se ligue, apareceu-se na prova, aplique esse esqueminha aqui. Assim se ligue, apareceu-se na prova. Obrigado.